Olá turma, tudo bem com vocês? Olha eu novamente, professor Alan Salustiano, com a nova disciplina, gestão das produções e operações, uma disciplina de suma importância, primordial para o nosso curso administração, contabilidade, ok? No qual vai tratar dos materiais, tá bom? Dos serviços, dos produtos entregues ao nosso cliente final, pode ser aquele produto tangível ou aquele serviço intangível, ou seja, aquela coisa que não é palpável, tá bom? Então a gestão da produção e operação trabalha basicamente com esses dois fatores, beleza? Produtos, matéria-prima, tangível e o serviço, ou seja, intangível. Aquele que você entrega ao cliente, tá bom? Com qualidade, entregando valor, tá bom? Com rapidez, uma certa confiabilidade, visibilidade, tá ok? E também vem a questão da produção, da quantidade certa, né? Que aquele cliente está pedindo para você, para você não fazer demais e acabar fazendo em excesso, né? Acabar perdendo aquela quantidade de mercadorias, tá? Então a gestão da produção e operação está aí para mostrar para a gente, né? Como é que a gente utiliza essa técnica para a gente reduzir os custos, né? E consequentemente aumentar as vendas, tá? Entregando valor ao cliente, que isso é primordial, tá ok? Então a gente vai dar continuidade nessa primeira aula, tá bom? Vou falar sobre os conceitos, tá? A função da produção, tá bom? Seus objetivos, enfim. É uma grande disciplina e é bem vasto para a gente começar a debater aqui nessa aula, tá ok? Senhores, primeiramente eu vou falar sobre três conceitos da administração da produção, tá? Preste bem atenção no que esses autores falam sobre o que é a administração da produção, beleza? Senhores, primeiramente, tá? Os autores Slake, Brandon Jones e Johnson, eles falam, aliás, eles falam que a administração da produção basicamente é tratar a maneira como as organizações projetam, tá ok? Como elas estudam, entregam, tá? E melhoram seus produtos e serviços, tá bom? Slake, Brandon Jones e Johnson, página 3, 2013, eles explicam que a administração da produção é a atividade de gerenciar recursos, tá bom? Planejar esses recursos, né? Controlar, coordenar, tá bom? E executá-los, tá ok? Que criam e entregam, olha aí, que criam e entregam serviços e produtos para o cliente final. Agregando o quê? Valor. Não é só no custo, aliás, no preço, não é só na confiabilidade, mas sim na questão da visibilidade, na confiança, tá ok? E por último, os professores Gates e Fraser, eles falam que a administração da produção e operações basicamente é o sistema de produção de uma organização, né? Que transforma os insumos, tá bom? Materiais, né? Nos produtos e serviços da organização. Ou seja, se for dar uma pincelada nesses três fatores, basicamente a administração da produção, nada mais é do que você, quando você for comprar alguma coisa na internet, ou vai no supermercado, ou numa lanchonete, tá ok? Vocês vão comprar serviços ou até mesmo produtos, não é verdade? Então, se você está comprando algum produto no supermercado, você vai ver o produto, consequentemente, vai ver a qualidade do produto, né? E consequentemente, vai ver o que? O atendimento, tá? A entrega daquele produto, tá bom? A rapidez de atendê-lo ali no WhatsApp, no Instagram, lhe responder. Então, você vai ver a rapidez, né? A qualidade, principalmente, como eu estou falando aqui, bastante em qualidade, tá? Então, eles vão agregando valor, vão entregando valor. E basicamente, a administração da produção está em todos os locais, aliás, em todos os locais, tá? Tanto na lanchonete, como na loja de roupa, como no supermercado, está tudo ali. Por quê? Porque são estratégias para entregar o produto ou serviço a vocês, a gente, tá? Aí vai variar de lugar para lugar. Porque tem lugares que a rapidez pode ser melhor, mais rápida, outros podem atrasar mais. Então, a confiabilidade naquele que atrasa mais, a gente já vai perdendo. E eles vão perdendo a vantagem competitiva no mercado de trabalho, tá bom? Olha aí, outros conceitos. A administração da produção é o gerenciamento das operações físicas das empresas, tá ok? Então, o termo se aplica aos ambientes de serviços, tá? Atendendo vocês e também ao chão da fábrica, ao chão da empresa. Tá ok? Porque você sabe muito bem, quando a gente tem uma empresa, organizações, você sabe muito bem que é constituído por seres vivos. Então, quando a gente coloca uma empresa, a gente tem que, o quê? Alocar departamentos, né? Não é isso, senhores? Pois é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contratar cada funcionário, a gente vai ter que treiná-lo para cada departamento, né? Para aquela pessoa, aquele funcionário, aquele colaborador, saber o que ele vai fazer. Para quando chegar lá, na hora de atender o seu cliente, tá? Não perder tempo, ser mais ágil, tá bom? E sempre com aquele sorriso estampado, tá bom? Então, entregando o quê? Valor ao cliente, qualidade, tá bom? Atendendo bem, respeito e assim sucessivamente. Então, a administração da produção, basicamente, é isso, tá? Então, a preocupação, tá bom? Da administração da produção, ou gestão de operações, tá ok? É melhorar o desempenho dos recursos produtivos. Olha aí, ó. A preocupação da gestão de operações, ou a administração da produção, é a mesma coisa, tá? É melhorar o desempenho dos recursos produtivos. Quem são esses recursos produtivos? São nós, seres vivos, tá bom? Nós, humanos, homens, máquinas, materiais, sistema de administração, tá ok? Em qualquer unidade econômica. Então, tudo isso tem que andar o quê? Integrado, tá? Para nos fornecer informações, para nós, administradores, gestores, saber o quê? Administrar a produção e a gestão de operações naquela organização, tá ok? Então, na agregação de valor, como eu já ouviam falando, na agregação de valor, a entrega de valor ao cliente, né? No valor do bem ou serviço produzido, a palavra-chave, né? Ou fatores de sucesso. Que nós, estrategistas, administradores, temos que dar ênfase, tá? Primeiramente, o quê? Na melhoria da qualidade. Então, a administração da produção, o estrategista, o estratégico, o gestor, tem que ver o quê? A melhoria da qualidade, tá? Tanto dos meus funcionários, colaboradores, como na entrega do valor para os meus clientes. Eu quero que eles fiquem satisfeitos. Então, a primeira coisinha, o primeiro objetivo é o quê? Na melhoria da minha qualidade. O segundo aspecto é o quê? O aumento da produtividade, tá? Depois vem o quê? A redução de custos, tá bom? Eu sabendo alocar meus serviços nos produtos, consequentemente, eu vou reduzir aquele custo, tá bom? Eu não vou mais perder mercadorias, porque eu estou sabendo fazer o quê? Estratégias, tá ok? E por último, olha ali, a diminuição do prazo de entrega. Eu sendo flexível, rápido, tá? Sendo confiável ali, consequentemente, esses quatro fatores vão andar juntos, vão ser integrados, e a minha administração da produção vai estar bem alocada. Tá ok? Olha aí, ó. Senhores, processo. Quando eu falar de administração de produções, logicamente, o processo em si, eles são ligados, tá? Olha aí, ó. O processo pode ser descrito como um conjunto de atividades sequenciadas, tá? Planejadas, ditas antes da elaboração ou da constituição daquele trabalho que a gente vai fazer. Tá ok? Que tem como objetivo o quê? De novo, entregar valor ao cliente. Tá? O objetivo final, entregar valor ao cliente. Rápido, com uma ótima qualidade. Tá ok? Diminuição do custo. Tá bom? Então, eles são iniciados por eventos externos, tá? Que são claramente definidos. Beleza? Também podemos dizer que os processos são formados pela combinação, tá bom? De todas as atividades que são necessárias para produzir e entregar um objetivo. Ou um serviço. Tá ok? Então, processos são atividades realizadas em uma sequência lógica, tá bom? Com o objetivo de produzir o quê? Algo, tá? Como vocês estão vendo aqui na figura. Entrada. Senhores, qualquer processo, qualquer coisa que vocês forem fazer, tá bom? Questão de produção, questão até de um serviço, vocês vão se deparar com essa imagem. Tá ok? Entrada. Quando eu falar entrada, senhores, pode ser de insumos, tá bom? Pode ser até mesmo do pessoal, tá? Bem qualificado. E principalmente inputs, tá? Que essa imagem, quando a gente for estudar sequencialmente, ou até mesmo para concurso ou provas, enfim, da sua faculdade ou universidade, essa imagem vai vindo em forma inglesa, tá? Entrada, inputs, tá bom? Insumos, matérias-primas, tá bom? O pessoal bem qualificado, treinado. Aqui o processamento seria o quê? A transformação, tá bom? Seria a transformação. Inputs, transformação, o processamento aqui, tá bom? No qual seria o nosso processo, o nosso conjunto de atividades que a gente vai fazer para o quê? Para a saída. O que vai ser entregue para o meu cliente? Aquele produto, aquele serviço? De que forma? Tá? Então a gente tem que ver esse lado. Então basicamente o processo é dessa forma aqui, ó. Inputs, entradas, o meio aqui seria o processamento ou transformação. E por último vem o quê? A saída. A saída é o quê, professor? A saída, como eu falei para vocês, é outputs. Inputs, entrada, processamento ou transformação e a saída é o quê? Outputs, tá ok? Então esse processo, senhores, é dividido em duas partes, tá? Ou em dois blocos. O processo produtivo, primeiro deles, né? Que é qualquer processo que tenha um contato físico com o produto ou serviço, tá bom? Não inclui processo de transformação, olha, basicamente não inclui os processos de transporte e distribuição. É a forma, basicamente, como é que eu vou produzir aquele serviço ou produto, tá ok? Outro bloco é o quê? O processo empresarial, tá? São os processos que geram serviços, tá? E que dão apoio ao quê? Aos processos produtivos. Processo empresarial, basicamente, é aquele sistema, né? Que você tem lá na sua empresa, que contabiliza todas as suas contas, né? Basicamente é o RRP, se eu não me engano é isso aí que a gente chama, tá bom? Que é um sistema integrado de produção da sua empresa, tá ok? Então o processo, eu falei um pouquinho sobre o seu conceito e a sua divisão. Processo produtivo e o processo o quê? Empresarial. E basicamente ele se resume nessa imagem. Entrada, inputs, processamento, ou seja, transformação. E a saída que seria o outputs, tá? Olha aí, basicamente, eu falei que o processo empresarial vai depender do sistema que a sua empresa utiliza, tá? E eu vou dar mais ênfase aqui ao processo produtivo. Que ele também é de muita importância, tá ok? Olha aí, os processos produtivos são administrados considerando quatro dimensões. Preste atenção. Os processos produtivos são administrados considerando quatro dimensões, tá? Qual é? Variedade, tá bom? A variedade do seu serviço, tá ok? Questão de volume. Por exemplo, aqui no volume se encaixaria o quê? A questão do McDonald's. Você sabe muito bem que é um mundo nacional. A todo momento está vendendo hambúrgueres em todo lugar. Então é uma questão de volume, um volume grande. Questão da variabilidade. Nessa questão da variabilidade, eu citaria aqui hotéis. A beira-mar. Porque você sabe muito bem que o período mais, que dá mais movimento àqueles hotéis, são o período de férias. Junho, julho ali, dezembro, janeiro. Também a questão do carnaval. Então são épocas que o pico de gente, de pessoais, de clientes, estão basicamente ali. Então, aqueles meses que tem baixa movimentação de pessoas naquela praia, naquele hotel, eles podem até o quê? Fechar. Esperando só uma época do ano para abrir, contratar pessoais, para fornecer o quê? Serviços aos clientes. Eu falei na questão da variedade, eu poderia citar a questão de Uber, táxi, que a gente pode mandar mensagem, ele vai ver uma rota mais perto, a questão da velocidade, a questão do preço, tá bom? Tudo isso vai ser variável. A questão da variedade. Beleza? E por último vem o quê? A questão da visibilidade. Visibilidade, consequentemente, é a sua imagem, é o seu marketing em si, tá bem? Então, os processos produzidos, aliás, os processos produtivos se dividem em quatro dimensões. Qual é? Variedade, volume, variabilidade, tá ok? E o quê? A sua visibilidade. Ou seja, são os quatro Vs dos processos produtivos, tá bom? Então, o administrador da produção, ele tem que ter em mente quais são os objetivos do seu o quê? Do seu processo produtivo para atender adequadamente a cada uma dessas dimensões, tá bom? Eu citei aqui quatro exemplos. Questão do quê? Do Uber, táxi, né? Questão do alimento, McDonald's, né? Questão da variabilidade, questão dos hotéis, né? Questão da visibilidade, a questão do seu marketing de fato. Tá ok, meu amor? Pronto. Outro aspecto importante. O sistema de produção e operação, tá? Senhor, sabemos que o sistema é um conjunto de partes, né? Que interajam entre si, tá ok? Com um objetivo comum que atuam de acordo com os insumos no sentido de produzir um resultado, tá? Então, dessa forma, uma possível definição de sistema de produção é que envolve os tipos de processos utilizados em manufatura de produtos e serviços, tá? Ou seja, é a maneira pela qual a organização se organiza, né? A questão da produção de bens e serviços com características diferentes de volume e variedade, tá ok? Então, o sistema de produção, resumindo aqui para vocês, é a maneira pela qual a empresa organiza sua estrutura, tá? E realiza suas operações de produção. Fazendo o quê? Adotando uma interdependência, tá? Uma interdependência, todo mundo é ligado, todo mundo é coligado, tá bom? Como se fosse uma catástrofe. Se perder alguma coisa, se der defeito em algum departamento, consequentemente, o resultado lá na frente, lá no final, já não vai ser de qualidade. Então, todo mundo tem que andar junto, interdependente, tá ok? Olha, interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, tá bom? Senhores, muito obrigado. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho